A maior diferença desses dois pés de velas aqui são três coisas, conforto, rendimento e leveza, mano. Esses dois pés de velas aqui, eu vou falar a grande diferença deles. Esse daqui, o de ponta quadrada, ele é bem mais pesado e ele não tem tanta performance quanto aquele, vou te explicar porquê. Olha a grossura do eixo dele, tá ligado? Um eixo bem fino. Então o que acontece? Vamos simular aqui, ó, que aquele eixo ali é o meu dedo, certo? Aqui, ó, quando você pedala, ó, vocês estão conseguindo, tá conseguindo ver aí, ó? Você não vê, mas aquele eixo ele faz isso, mano, ele torce, tá ligado? Então essa torção que ele dá, não é que ele torce e ele fica torto, mano, ele vai e ele volta, entendeu? Só que essa torção que ele dá, ele absorve toda a sua energia que você tá aplicando. Essa torção que ele dá, ele absorve toda aquela energia que você tá mandando, que era pra ir pra transmissão, da transmissão e pra tração na roda, ainda tá tração na roda, potência na bike. Então por isso que os caras conseguiram criar aí, ó, fizeram um eixo mais grosso, pra ele não ter essa flexibilidade. Então os pés de vela integrado, eles são muito mais rígidos do que um pé de vela de ponta quadrada. Então ele consegue transmitir muito mais a sua força pra transmissão. E se depois da transmissão tiver tração, é potência na bike, doidão. Então além disso aqui, os caras conseguiram aumentar o eixo e além de aumentar o eixo, eles conseguiram diminuir muito o peso. Pra vocês terem ideia, ó, o braço desse pé de vela aqui, ó, só o braço, tudo essa peça aqui, ó, e esse central aqui, mano, eu acho que o central é mais pesado. Olha, galera, eu vou falar pra vocês, eu vou até pesar aqui, que a balança tá aqui do lado, só pra confirmar pra vocês, mano, aguenta aí. Deixa eu pesar aqui, pra mostrar pra vocês a diferença, mano. Mano, é muito gritante, galera, vocês tão vendo, né? Olha, aqui o legal é que esse corpo dele aqui, ó, galera, esse braço aqui, ele não é maciço, ele é meio oco, entendeu? Ele é oco por dentro, então, isso, mano, os caras, eles aumentam a resistência e diminuem o peso. Por isso que há tecnologia, galera, por isso que tecnologia é caro, mano, não é barato. Vamos ver quanto que tá pesando aqui o central. Tá paradinho aí? Não quer ficar? Vou resolver agora. Olha lá, 298 gramas, galera. Pesa só o central, tá? Agora vamos ver quanto que pesa o pé de vela. Quanto que eu falei? 280? 295. Por que que mudou? 295 gramas, vamos ver o braço do pé de vela. Ah, mudou 100 gramas, galera, 395. Mas fala aí, 100 gramas só de diferença? Olha o tamanho disso aqui, ó, pra isso aqui. Lembrando que ainda tem os outros braços, que, mano, é muito mais pesado, deve ser quase o mesmo peso desse daqui, ó. Então, imagina, os caras conseguiram aumentar aí mais, mano, com certeza aí, ó, você saindo de um pé de vela square pra um pé de vela integrado, mano, você aumenta aí, ó, a sua performance de pedalada. Olha, pode ser absurdo, mas, mano, eu acho que você melhora aí, ó, no mínimo, uns 15% do seu rendimento na pedalada só trocando o pé de vela, colocando um pé de vela integrado. Tem os pés de vela também, galera, os central, que são o central octalink. Eles é, mesmo conceito que o square, a diferença é que o eixo dele é mais grosso, então ele é mais rígido, só que, porém, ele é mais pesado, entendeu? Mas, pelo menos, ele tem mais rigidez que o ponta quadrada. Então, se você é atleta, quer ter um pé de vela de custo-benefício, mas que te dê resposta, aí, e barato, aí seria o pé de vela octalink. Pé de vela square, esquece, mano. Ou, se não, já parte pro pé de vela integrado aí, que ele vai te dar muito mais performance. E peso na bike, quando você diminui peso na bike, mano, você aumenta o rendimento seu, porque você tá pedalando com menos peso, tá ligado? É igual, tipo, você andar com um monte de sacola na mão, você fazer uma caminhada de 10km com 10kg na mão e fazer uma caminhada de 10km sem nada, tá ligado? Então, isso aí influencia muito o peso, mano, principalmente na subida, porque o peso que tá ali, ó, o peso do seu capacete, do seu óculos, da sua camiseta, da sua sapatilha, do seu bretele, do pedal, da bike inteira, da garrafinha de água, da câmara de ar, dos suplementos, olha quantas coisas, da luva, mano, tudo isso aí é peso, tudo isso aí, a hora que você tá subindo o morro, você tá levando junto esse peso, tá ligado? Então, eu vejo muita gente, vai pesar a bike, sabe o que esse cara faz? Os caras tiram o pedal da bike e pesa a bike, aí eu falo, mas como assim, mano? Pesar a bike sem o pedal, e como que vai pedalar? Entendeu? Mas eles querem diminuir peso, mas não entendem que tem um peso, um restante do outro peso, né, que é o peso do corpo também, é, mano, é vários detalhes, galera. Sabe o que diferencia você, uma pessoa comum, de um atleta de alta performance? Vocês sabem o que diferencia de vocês dois? De vocês dois, um exemplo. Fala aí pra nós, mano, o que vocês acham? O que diferencia uma pessoa comum de uma atleta, ou uma pessoa comum de uma atleta? É a força? Fala aí, é o cara nasceu com o dom? O que que é?